Dois, zero, zero, cinco Dexter, primeiro ato Tomando de assalto o seu tempo, sua mente, a sua atenção Sem chance, irmã, chegou a hora De pé e na fé, guerreiro Sem se rastejar e sem pagar simpatia A opressão e a ociosidade é o veneno que eles pagam no dia a dia Mó covardia, eu não me entrego E você, faria o mesmo? O barato é louco, sangue bom Mas a guerra não tá perdida O preço é alto e muitas vezes custa até a vida, ó É quente Mas aí, quebra as algemas e vamos em frente Revolução, parceiro Sem glamour, sem luxura E até mesmo sem dinheiro Um por amor E também por acreditar Que o dia de amanhã será o dia D O dia da vitória Ao meu Deus, muita glória A minha família, um muito obrigado E aos meus amigos, felicidade Tamo junto, irmão Eu, Dexter Exilado sim, preso não Paz, saúde, liberdade e ação Chegando pra repente Você se divertia enquanto eu amargava O gosto do fel, da dor, da raiva Passei dificuldade até umas horas E você, cadê? Sumiu Foi pra um outro rolê De segunda a segunda, diversão de montão Oh, e o Dexter, irmão? Haha, tá na prisão Amigo, né? Sei, tô ligado Falar é fácil Já diz o ditado Cê nem ao menos ligou pra minha esposa Pra saber Se eu tava bem Ou se tava pra morrer Agora vem dizer Que gosta de mim Que torce por mim Que ora por mim É o fim Aqui ninguém é bobo, doidão Não precisa se preocupar Tô legal, tô firmão Bem ou mal, coisa e tal Sobrevivi Como um fênix Renasci Sou guerreiro de fé E por Deus abençoado Lutei bravamente Fui coroado Bem-aventurado É aquele que crê Na força divina No seu poder A fé na vitória Tem que ser inabalável E a fé do preto aqui É incontestável Quantas vezes Em meses chorei Lágrimas de solidão Derramei Pensei em desistir Não prossegui Parar Mas não Deus me deu forças pra continuar O sofrimento Também é uma escola Glória ao pai Pela vitória Seis meses em Bernardes Me fez entender O pior Cego É o que não quer ver Mas eu vi E percebi Descobri Quem é quem Hoje sei Quem chegou quando precisei Tive que assassinar Um leão por dia Tive que sorrir Sem sentir alegria Pra esconder a tristeza Parceiro Nem todo preso É um confidente verdadeiro Ninguém carrega emblema Dizendo que é esquema Nessas horas Cada um com seus problemas Durante um certo tempo Me tornei um cara amargo Decepção ao extremo Faz estrago Mas o tempo passa E ele é professor Te ensino a ignorar o rancor Demorou Já era Eu tô na correria Deus que me guia No dia a dia Com sabedoria Quem diria O anjo renasceu Você pagou pra ver Apostou E perdeu Minha estrela Só Deus tem o poder De apagar E mais O brilho é natural E eficaz Te faz Amaldiçoar E praguejar Pois é No meu lugar Que você queria estar Sem chance Revanche É fora de cogitação Você falhou Então promessas em vão E eu na condição Desfavorável Sofri Mas valeu Me fortaleceu Renasci E aí O sofrimento Também é uma escola Glória ao Pai Pela vitória De vez em quando Lembrando Eu me Pego pensando O quanto foi difícil E fico analisando Só Deus Somente Deus Pra te fortalecer Te guiar A te orientar A te fazer vencer Ver e crer Que ter fé É necessário Ei você Até eu me Prove o contrário Me lembro De umas cartas Da Patrícia Me falando Amor O vencimento Do aluguel Tá chegando E dessa vez Minha mãe Não tá podendo ajudar Ela também Tem as contas Dela pra pagar Tô muito preocupada Já não sei O que fazer Tem hora Que parece Que vou Enlouquecer Quer saber Já não tenho Mais dinheiro Pra nada Esse mês Não paguei A luz Nem a água Só Deus Pra saber Quando eu vou te visitar Fui ver aquele trampo Mas tenho que aguardar Vê só Eu tô correndo Tá Fica sossegado Deus é maior E tá do nosso lado A gente vai conseguir Cê vai ver Olha não esquece Eu amo você Receber as más notícias Me deixava triste Mas um combatente Não se entrega Resiste Orei Alimentei Fé e esperança Eu sabia que um dia Viria a bonança Se não há bem Que dure Para sempre Parceiro O mal se ajoelha Diante de um bom guerreiro O sofrimento Também é uma escola Glória ao pai Pela vitória Acordei Por vontade de saber Como eu ia Como ia meu mundo Como ia minha vida Agradeci a Deus Por me presentear Com mais um dia Pra viver Pra correr Guerrear Lutar com humildade Em minha oração Pedi ao meu senhor Que me desse proteção Cadeia Mundo bom Irmão Nada é confiável Sem Deus no coração Sem chance lamentável No pátio Os manos num pião Circulando E na gaiola Um fuz Sentado Tuchilando Através das grades Olhei pro céu azul Um pássaro voava Do norte pro sul Me emocionei Pensei Como é linda a liberdade Lembrei das pessoas No centro da cidade Rindo Vindo Pra lá e pra cá Andando Correndo Ansiosas Pra chegar A molecada Na praça da Sé Tudo igual Cotidiano Rotineiro Infelizmente Natural 2001 Zezé Meu último rolê No centrão Último na nossa irmão Vai pra grupo não Ô ratiu O barato é louco De verdade Cadeia Lugar Que você sente Uma saudade Do mínimo Que quando se tem Não dá valor Tipo que Pisar na terra Descalço Morou E sentir o gosto Doce Da felicidade Olhar Pro horizonte Sorrir Pra liberdade Assim Como se fosse Uma criança Brincando Correndo Contra o vento Se desequilibrando Caindo Levantando Superando Superando Uma janela Para ver o sol Nascer Vou continuar Vou continuar Nesse momento Eu queria estar Na igreja Orando Pedindo a Deus Fortaleza Pra que ele me ajudasse A superar meus conflitos Pra que ele aliviasse Meu espírito aflito O resultado Do meu semiaberto Não vem No final do ano Eu quero indulto Também Será Que nesse natal Eu vou pra rua Será Que vou sair Num peão A luz da lua Levar minha esposa Pra onde ela quiser Pra curtir até umas horas Sem miséria O quanto der E na manhã seguinte Estar à vontade Tomando um sol Sem camisa Na laje Bebendo Um suco de manga Bem gelado Ouvindo O disco Do Jorge Bem bolado E uma pá Aliado Trocando Mal pro zero Chegando E saindo Gente O dia inteiro Parceiro Comemorando A vida de verdade Se chegar Demorou Fica a vontade Mas liga A TV Que o meu time Vai jogar 3x1 4x1 Excelente Placar É tudo uma questão De pensar positivo Você É do tamanho Do seu sonho Amigo Grades de ferro Chão de concreto Na prisão Tudo é quadrado Tu pisa Até o teto É desanimante É feio É triste Rouba a sua brisa Só quem é resiste Não desiste Persiste Enfrenta a batalha Violenta É a vida No fio Tá na falha Que o diga O duco O coca O delinho O jetro E tom O eric O ag E o maninho Sei lá Ó mano Se tiver como Desista Melhor do que Cadê irmão É estar nas pistas No morro No asfalto Nos becos Nas vielas Juro amor eterno Pois faço parte dela Sem limite Assim que é Vagabundo Pergunte a si mesmo Irmão Como vai seu mundo Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de matos Coisa simples da vida Amanheceu O novo dia começa Hoje tem visita É dia de festa Parentes, amigos São todos bem vindos Firmeza total Vê os manos sorrindo Momento raro no cotidiano Principalmente em dezembro Final de ano No réveillon É só agonia Uns até colocam o pescoço na tia É vagabundo Vou dizer pra você Da muralha pra cá Filho chora E mãe não vê Todos reunidos No pátio externo Ansiosos esperando O carinho materno A dona Maria atravessa o portão Com o neto no colo E sacolas na mão Trouxe o filho do José Pra ele ver Mó felicidade Assim que tem que ser Quem disse que homem não chora Em dia de visita Qualquer hora é hora O sofrimento da coroa Entristece Isso é o pior O verdadeiro teste Se desesperar Não posso Não quero Sei que ela prefere aqui Do que o cemitério Se ela pudesse Ficava no meu lugar Amor de mãe Não tem como explicar Nem dá Varrendo ruas Conseguiu me criar E em troca Ó só Faço ela chorar Não, não é justo Isso não se faz Eu juro Minha mãe não vai sofrer nunca mais Mais um domingo de sol E eu aqui Se emocionando em ver meu filho sorrir Correndo na quadra Com uma bola no pé Um diamante negro do futuro Se Deus quiser Sonho com isso Oro por isso Assim será com fé Em Jesus Cristo Se eu pudesse Voltar no tempo Pra ele Eu seria Um outro exemplo Não é não Não esse aqui O qual Me transformei Percebi Tarde demais O quanto errei Eu sei Nem a mãe dele Fui capaz de entender Achei Que ela só queria Me fazer sofrer Deixei de pensar Com a razão E me deixei levar Pela emoção Acabei tudo Não quis nem saber Certas fitas Na vida É difícil de entender Mó confusão Perturbou minha mente Infelizmente Me sinto como um doente Um inútil Sem lugar pra ir Sem ideal Nem direção Pra seguir O pior dos homens Um idiota Tanta coisa Em jogo E eu perdi a aposta Se não fosse Minha mãe Tinha ficado sozinho Sem nenhum motivo Pra seguir meu caminho Acreditar no dia de amanhã E também Ter esperança Que logo eu saio Amém Tudo bem A vida continua Nunca foi fácil A caminhada é dura Meu filho Chega mais Vem Vem comigo A visita acabou Agora só No outro domingo Traz sua bola Pra gente guardar Olha só você Todo sujo De tanto brincar Sua avó Vai ficar uma fera Nem pra te dar um banho Dá tempo Já era Vem no colo Me dá um abraço Aí meu filho Uma promessa te faço Não vou deixar você Seguir meu caminho Nunca mais em minha vida Vou deixar você sozinha Amar Olha só eu vou te falar assim Eu tô mal por um lado Porque a mamãe quer te ver De São Paulo O silêncio Não bate o meu interior Puta mano A galera ainda tá mil Vixi Vamos pro dia Aquela porra lá Entra Chega chegando Mas tá tudo pro ar Mano Que não tô aí Com porra nenhuma mesmo Aí Fazendo a cena do louco É nóis É nóis da fita O ambiente tá calmo O movimento tranquilo Chegou a hora mano Os dedos no gatilho Eu tomo a portaria Vocês enquadram os bico Se o mão branca Piscar é aquilo Não tô de brincadeira E vim pra buscar Quero esse malote E vou levar Puxa o que custar Ninguém vai me parar Que Deus me abençoe E me ajude a voltar Reinaldo Voz ativa na quebrada Respeitado Benquisto pela rapaziada Um cara justo Em qualquer situação Lado a lado Marceiro sangue bom Há quatro meses Saiu da detenção Reincidente O 5-7 Bom ladrão De ponta a ponta Foram cinco anos Mó saudade Da família Dos manos Saiu dizendo Que pra lá Não volta mais Vai ficar de boa Vai ficar na paz Alguns comparsas Fazem convites Mas ele Na fé Não se empolga Resiste Não quer se envolver Prefere esquecer O tempo na prisão Só lhe fez sofrer Conhece bem A real do lugar Ser preso novamente Seria como se matar O tempo passa E a melhora não vem Nada de novo Nada anda bem Quando criança Ele era esperança Mas lideram A favela com medança Entre becos e vielas Zero a quilo Drogas Pretas Calibres Tiros Essas paradas É um convite ao prazer Quem pode mais chorar menos Pode crer Por pouco tempo Você tem o que quer Carros de luxo Dinheiro Mulher Na maioria Das vezes É assim Você mesmo Planeja seu fim Mas isso Sem saber Sem perceber No Brasil A TV Que educa você Um cara certo No lugar errado O problema Não é ser favelado Não O problema É não ter orgulho Não ser incentivado Não ter estudo Tudo isto Pra favela é negado A intenção é que o povo Seja limitado Barato é louco O processo é lento Questão de tempo Ir pro arrebento Sem um trampo Sem dinheiro A necessidade Lado a lado O tempo inteiro Ex-presidiário Ex-presidiário Não inspira Confiança Todos querem Tê-lo à distância Só a família É quem chega Passo a passo Mas o dinheiro Da coroa Tá escasso Manter a calma Ele tenta Diante do problema Ele peça Ela já me criou Chegou a minha vez Quero retribuir O que ela já fez Amanhã Vou até o bar do dito Espero conseguir Aquele bico Vai, 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 mano Qual a sala do gerente? Pode deixar comigo Que eu vou catar Aí, você é o gerente Sua família tá sequestrada Eu tô no maior mau humor Você vai abrir o cofre Vai abrir Pode ficar calmo Vou pegar a chave Então abre, abre Não, não quero falar Vai, vai, vai Abre o cofre Vai, mano Abre o cofre Abre, abre, abre Manhã chuvosa O dia começa Me sinto angustiado Que porra é essa? Rezo um pai nosso Peço proteção Peço a Deus Que alguém me estenda a mão Minha mãe Me deseja sorte Em pensamentos Deseja que eu volte Meu filho, vai com Deus Deus te acompanha Vê se não demora Eu tô te esperando Na rua do bar Posso ganhar Vários carros Estacionados lá Intuição é foda Quem é tem instinto Hoje é segundo E do mês Dia cinco Me aproximando Começo a entender Alguma coisa Tá pra acontecer Quatro homens Conhecidos na mesa Um dos manos Me oferece cerveja Como não bebo Abre já não quis Mais um mano Levanta-me Abraça e diz Aí Reinaldo Eu te conheço Tem Catador aqui na área Igual não tem O nosso time Tá faltando um irmão A fita é dada Ladrão Mamamão Digo que não Me esquivo Nem pensar Em voltar pro distrito Neste momento Preciso ser forte Aí maluco Eu não vou Mas boa sorte Boto atenção Pro dono do bar Falou de dor E aquela vaga Vai me arrumar Aí Reinaldo Tá brabo Irmão O movimento Tá embaçado Tô no maior sufoco Ultimamente Tô vivendo Só de fé Você entende Firmeza total Aí Ficar na fé Sinto na veia Meu sangue ferver O que faço Fazer o que Na garganta Um nó O corpo treme Aqui é o crime E não o creme Lá na goma Tá tudo esquisito Pagaram as contas Comer É preciso O que me resta Não tô querendo Mas não tô podendo Ficar sofrendo Talvez eu vá E consiga voltar Cadeia novamente Aí Nem pensar Estamos sobrevoando São Paulo Ao vivo Ao vivo do helicóptero Águia de Prata Onde damos conta De um assalto Em que cinco indivíduos Fortemente armados Em uma cena cinematográfica Invadem o centro operacional De uma multinacional Situada na Avenida do Estado Os indivíduos Muito bem trajados Subtraíram do posto bancário Da empresa Uma quantia ainda não revelada Na saída do recinto Os assaltantes Dequaram-se com uma viatura Da polícia civil Onde ocorreu Uma troca de tiros Em meio ao tiroteio Dois foram baleados E não resistiram aos ferimentos Vindo a falecer no local São eles Reinaldo da Silva E Amarildo Ferreira Os outros três Empreenderam fuga E no bloqueio oficial Depois de uma forte resistência Foram presos São eles Marcos Fernandes André Carrascoza E Cristian de Souza Augusto Os malotes com dinheiro Não foram encontrados E os indivíduos Foram iniciados Nos artigos 157 Inciso 2 E também no artigo 288 Que é a formação de quadrilha Ao vivo E do helicóptero Águia de Prata Informou Cláudio Azevedo Parece que foi ontem Ainda lembro da festa Do meu aniversário De oito anos Barata é louco mesmo Olha onde eu me encontro agora Aí ladrão Aqui é a sua nova casa Moro Eu mando E você obedece Se tiver inimigo Já avisa logo Vai pro 5 Certo Primeiro de abril 10 da manhã Atravesso os portões Do Vietnã O que ficou pra trás Foram só sonhos e poeiras Carandiru SP Fim de carreira Guardas na muralha Observam minha reação Eu tô na fé Tô na paz Tô com Deus irmão O que eles querem É um vacilo meu Pra poder apertar Me matar Derrubar Esse pá Me jogar Em um lugar qualquer Porém Malandro é malandro E mané é mané Ladrão Submetido a teste Paciência é a chave Truta Não esquece Conselho dado por um mano Que passou por aqui Eu vou na dele Sei que o mesmo gosta de mim Aqui Até o cão dobra o joelho Só desespero Terrível pesadelo A vida nunca é pominado É foda Tem que ser ligeiro Para não morrer Pode crer No proceder Vou sobreviver E você Vai aplaudir Se esse é o lugar Já era Eu tô aqui Acharam Que eu estava derrotado Quem achou Estava errado Eu voltei Tô aqui Se liga só Escuta aí Ao contrário Do que você queria Tô firmão Tô na correria Sou guerreiro E não pago pra vacilar Sou Vazo ruim de quebrar Oitavo anjo Do apocalipse Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta No puro ódio Cheio de revolta Vou te apresentar O que você não conhece Anote tudo Vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver Por aqui tem que ser Mesmo no inferno É bom saber com quem se anda Se não embaça Vira Desanda Vejo Vários irmãos tomando paque O barato é feio Bem pior que o crack Quiaca todo dia Cabo branco na mão Encontrar a morte É um dois ladrão Mas um pilantra Foi sentenciado Sua pena Morrer esfaqueado Aqui é foda Não tem comédia O clima é de tensão Maldade Inveja A destruição Mora Nesse lugar E mesmo assim Não deixei me levar Subi chegar Na humildade Pá Faço o contrário Caro pode te custar Obrigado Deus Por me guiar Só em ti Eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Tem mãos de atitude Moram comigo Manos de estilo Zé Perneiro Doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios Facínoras Contaminados pelo ódio Rejeição Abandono É óbvio Estar em cana É embaçado Quem nunca esteve Não tá ligado Uns querem te ajudar Outros te afundar Jogue o dado Em quem confiar Quem é quem Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Fulano Entra aqui Pede licença Até pro boi Chega devagar Se vacilar Já foi Maluquinho Primário É cruel Sentirá o gosto Amargo do fel As grades Te fazem chorar A saudade na direta Vem te visitar É difícil ter A mente sã Detenção Pior que o Vietnã Um cristão Me ligou Pra me dar uma ideia Disse pra mim Que Jesus Tá a minha espera Disse também Pra eu mudar de vida Aí mano Eu não me escondo Atrás da Bíblia Sou quem sou Assim sigo em frente Deus está comigo Não preciso vir a crente Nada contra quem é Na fé Mas tem canalha Que se esconde Neto Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi Injustiças aqui Humilhação ali Cadáveres sangrando Perto de mim Obrigado meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia Um cômodo do inferno Seja no outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadeia Aí maluco Tô fora Continuar no crime Não tô afim Não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi O valor da liberdade Na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você tanto faz Escutá-la ou não Qual a diferença? Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Luz pra cego Que piada Ei mano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo Tá aqui Obrigado meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco minutos Saudades amigo Dexter Tudo bem? Espero que sim E que esta o encontre Na mais pura paz espiritual E que você esteja firme e forte Olha Por aqui nada anda bem A cada dia que passa As coisas ficam mais difíceis Com a Lasma é tudo bem Pois ela ainda é uma criança E não compreende as surpresas da vida Sabe meu amigo? É Vou responder essa carta agora Tá bom Mês de janeiro Ano 2000 Xadrez 509E Saudades de erro Alô, alô amiga Como vai você? Senti saudades Resolvi te escrever Espero que esta carta Te encontre Numa legal Com saúde Harmonia e tal Eu tô por aqui Na fé Na paz Na correria Adiantos e mais Quase dois anos Que a gente não se vê Vira e mexe Penso em você Me lembro das festas Que a gente fazia Saia às dez da noite E só voltava no outro dia Que barato Só alegria Lembra? Qualquer lugar a gente ia Sempre fui considerado Você também Lembra da Simone Da Neném Aquelas minas são problema Zoeira de montão Zoeira a noite inteira Natal de 97 Passei na sua casa Muita treta Vários amigos na parada Sua irmã Estava linda aquele dia Adriana Que gata Ave Maria Foi da hora Natal cabuloso Daria o que tenho Pra viver tudo de novo Mas aí Me esqueci Perdi tudo Dei tiro no escuro Amigo E perdi tudo Até aquela mina Que dizia me amar Me esqueceu Depois que vim pra cá É foda A vida é assim mesmo Nem tudo é do jeito Do modo que queremos Infelizmente Retroceder Não dá mais Bola pra frente Assim que se faz Jorge Cantou que Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com este dia Não paro de sonhar Quero ver O morro inteiro Feliz e pá Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Eu recebi a carta Que você mandou Fiquei desnorteado Aí Abalou Não acredito Que mataram seu marido O Amarildo Era meu amigo Sempre chegou comigo Em várias fitas Difícil entender As surpresas da vida Ontem tudo bem Com a família inteira Hoje um a menos Parece brincadeira Meu aliado Respeitado no crime A inveja é uma merda Conheço esse filme Peço a Deus Que vocês estejam bem E que meu tudo esteja em paz Aleluia Amém Aí amiga Hoje eu não tô legal Afetaram Meu lado espiritual Vi um maluquinho Me olhando diferente Com a maldade Nos olhos Entende? A cabreiragem Tomou conta de mim Eu tô esperto Ligeiro Enfim Quero saber o porquê Daquele olhar Eu tô na dele Aí Vou enquadrar O que ele Quiser comigo Eu quero em dobro Tô no veneno Tô disposto Aqui nessa porra É assim O demônio te atenta Planeja seu fim Que Deus me proteja Espero que não seja nada Mas se for Topo qualquer parada Aí amiga Este lugar É o inferno A ideia que você caiu Mais um no quarto interno Viver na paz É o que quero Mas não aquela paz Fria de um cemitério Lâmpada Para os meus pés É a palavra de Deus Senhor Proteja este filho Seu Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com este dia Não paro de sonhar Serei um vencedor Pode apostar E de cigarro em cigarro Lembrança nos olhos embaça A liberdade e dignidade São conquistadas na marra E a saudade invade Na velocidade do tempo que passa E aí Pode crer Um dia vou estar com você Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Amiga Tô com saudade da quebrada Na próxima carta Me fale da rapaziada Como vai o Romildo E o Marquinhos O Robson O Edberto E o Zinho Aí Pede pra eles me escreverem Diga que liguei Pra não esquecerem Que o cuidado é necessário Hoje em dia o mundão Tá cheio de otários Não pensam duas vezes Pra puxar o cão Aí já era Sobe mais um irmão Sair É arriscado demais A pedra tá em alta Derrubou a paz Noias nas esquinas Provocam medo No nosso tempo Não era desse jeito Aí amiga Filme triste de ver Violência Marca registrada O que fazer No escadão Se escuta vários tiros E logo em seguida Mãe que chora por seu filho Roberto Que Deus o tenha Mano Quem me contou a fita Foi o Luciano Ele também tá por aqui Me disse que na vila Agora tá assim Quem sabe quando eu sair Tudo já esteja bem melhor por aí Quem sabe os irmãos um dia compreendam Que o crime e as drogas não passam de doenças É só cadeia, velório, destruição Tristezas em família Tristezas em família Só decepção É necessário corrigir a postura Amor, justiça É a cura Bem, acho que já falei demais Na próxima Na próxima te escrevo mais Amiga minha Lembranças a todos Fiquei na fé Tô orando por todos Vê se não demora Pra me responder Tô com saudades de você Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça em vida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça em vida Logo vou sair pra vida Pode crer Qualquer dia Eu vou te ver Tô cotidiano violento Veneno 100% Mas aí, tô firmão Tô na correria Tô na paz Moro, amiga? Aí, aí Lhe dá um beijo na laisla Fica na fé O Amarindo tá firmão Aí, dona Maria O Roberto também Tá sentado à direita de Deus Tá ligado? Fica na fé, tia Se precisar Escreve aqui A gente tá desse lado do muro Moro? Mas sempre tem uma voz ativa aí fora E pá É só acreditar Deus é mais Eu tô voltando Tô na paz Aí Logo mais gente se encontra No mundão Levantar-se a Nação contra nação E reino contra rei Aperar grandes terremotos Epidemias E fome Em vários lugares Coisas espantosas E também grandes sinais do céu Salve-se Salve-se Quem puder Se puder Seja lá quem for Homem ou mulher O mundão tá louco Se afundando aos poucos Futuro obscuro Vivemos no sufoco Pai que mata filho Filho mata pai Quem vai interferir? Diz pra mim Quem que vai? Desacreditar? Nem pensar Só naquela Moleque É morto a Tiros na favela Sequela De uma Vida sofrida Vivida na miséria Sem perspectiva Crianças Fumando crack Perdendo tempo Nas ruas da cidade Andando ao releto Eu lamento E tento entender o porquê Não querem viver Preferem morrer Se matar Será que é a solução? Não Não posso acreditar nisso não Irmão Eu daqui assisto só desgraça Vejo ser humano se matando De graça Na praça Já não faz sentido andar As rosas murcharam Contaminar o ar Nas casas Os portões Só vivem trancados Os carros Dos milionários São blindados Hoje em dia Ninguém confia Em ninguém Parceiro Mata parceiro Por uma lote de cem Vai além Seu filho é programado Pra ter medo Mas o medo O faz sentar o dedo Você mesmo Transforma Seu filho num qualquer Assim que é Salve-se Quem puder Um homem na estrada Recomeça sua vida A procura Da dignidade perdida O brilho Nos olhos É de um sonhador Que quer esquecer Tudo o que passou 25 anos depois Sai do inferno Se sente deslocado Num mundo moderno De terno Antiquado E sapato social Vaga pelas ruas Na condicional Feliz E ao mesmo tempo Assustado Tá tudo diferente Tudo tá mudado As pessoas não se olham Não se cumprimentam Andam estressadas Concentradas No que pensam Indiferentes Ao que acontece ao redor Preocupadas Com seu próprio mundo E só no jornal As notícias Causam arrepio Mais um corpo É encontrado Boiando No rio Drogado Matemão E nem lembra O que fez Mãe Abandona Filho de um mês Polícia é flagrada Numa ronda De rotina Em boate De luxo Recebendo Propina Enquanto uma escola É construída Num lugar Já se tem Dez prisões a mais Pra inaugurar Política Opressora Exclusão social Dentista Perde a vida Por motivo racial O morro e o asfalto No rio Estão em guerra Integrantes Do MST Querem terra Uns matam Outros morrem Por um qualquer Assim que é Salve-se Quem puder No sudão Matam negros Com H47 Prisão de Saddam Chegou Via satélite Bush A besta de um sonho americano Patrocina a dor do povo iraquiano Fuzis Atiram em defesa do petróleo América do Norte Garante monopólio O mundo se comove Porém Ninguém se move Ei doutor Cê tá na mira da minha nove Meu microfone Faz o estrago que eu quiser Vai Pega o celular E pede pano pros gambé Menores para arma Me mata amigo na escola Doença miserável HIV e ebola Extermina meus irmãos Na África do Sul Atentado terrorista Sob céu azul Nas ruas de São Paulo Ou no Oriente Médio O corredor da morte É a cura pro seu tédio Nos mares se trava A guerra naval Nos ares acontece A exploração espacial Células clonadas Fazem laboratório A ciência ignorando Deus é notório Testes nucleares Afim da destruição E você aí Nem aí Sem preocupação Deputado é esculachado Em CPI Novela Ensina Dona de casa Atrair Tragédia no cenário Do rap Ganha destaque Morre sabotagem Gilmar e Tio Pac Final dos tempos Provam sua fé Assim que é Salve-se quem puder Ei Aqui se realiza um sonho antigo Uma aliança entre fãs Que hoje são amigos Eu sei Percebo é de Deus Que vem Provem a chance Provem e não senti O gosto amar Que eu vou avante A cante Abraçar Representar Tô aqui Fruto nordestino Maduro Do sul do Piauí Vou te falar Relatar O que vi Deselegante Foi a cena Mas eu não sorri Sou latino Peregrino Desprovido De dinheiro Grilado Uma barra Com proliferado Puteiro Que se dá de várias formas Não só na cama Sente o drama Lamentável a cena O algoz e a primeira dama Não sei Se vou pro céu Sou fiel Sou fidel Sou cruel Mas não tenho coração De papel Pisou na bola Olha a minha sola O calcanhar Daquiles Aí Gog Se o Bin Laden pega Hum Fica ruim Pro Alexandre Falhou Sujou A bandeira brasileira Envergonhando a América Latina inteira Inocência Suporturismo Ignorância Da história Chorou nos braços De quem tem fama Sem glória É preciso Ter cérebro Coordenação motora Pra não cair na armação Da maldita gravadora Pra não financiar Via Coca-Cola A metralhadora E nem desorrar África Nossa genitora Então Não é de hoje Que nosso povo Aperta a mão do inimigo Vive na casa do opressor Marroco Sudão Mali Urugana Quênia África Dizimada por doenças Que com o mínimo de bom senso Estariam erradicadas Guantanamo Presos Prisioneiros Sem direito a julgamentos Trancafiados A fome e a miséria habita América Latina Até quando Simplesmente isso Até quando o sofrimento Parceiro Depende de você Hip Hop Sério De verdade Texter Gog A fúria junta Parceiro Segura Assim que é Salve-se quem puder Essa noite pra dormir foi cruel Passei a madrugada contando estrelas no céu A depressão teve aqui pra me ver Trouxe os amigos que não tive prazer em rever Veio o ódio, a tristeza, a impaciência e também a descrença Troquei até uma ideia pra desbaratinar Mas não via a hora de poder me jogar Umas ideias bestas cheias de rancor Meu coração entristeceu, sofreu, chorou O ódio era aquilo, só falava do mal De droga, armas, vingança e tal Cheguei a perguntar pelo amor onde estava E o ódio respondeu que se trombasse o matava Falou que o amor só pisava na bola Só falava de alegria, de coisas da hora Sei lá, é só pensar O ódio é cabuloso A tiça promove a discórdia dos outros Me dizia sem parar Você tem que cobrar Essa pilantra que falhou com você Tem que pagar Cipã, é o seguinte Ele até tem razão O que fazer, com quem Pratica traição Não sei não, morô? Vou ficar de segunda Será que compensa rajar a vagabunda? Claro que sim Ela te fez de moleque Corre atrás, doidão Mata essa, pede, pede Não, não, deixa pra lá Não é o caminho Mal acompanhado, não Melhor sozinho Lembranças, mas tem Pensamentos bons, vai Me ajude, sozinho Penso merda pra caralho O ódio ficou triste Parou de falar Se ligou que não ia conseguir me arrastar Ficou de canto Só me observando Não deixa a tristeza Veio se aproximando Sorriu com maldade Sentou perto de mim Olhou nos meus olhos E disse assim Dá licença aqui Sou a tristeza Como que cê tá? Pela ordem Firmeza? Você me conhece Já bati na sua porta De vez em quando Tô na sua bota Lembra? No dia que o público faleceu Então Eu vim aqui Naquele dia era eu Você me emprestou seu coração Pra eu ficar Me instalei e fiquei Vários dias a te perdoar Sou assim mesmo Chego e vou ficando Se você fraquejar Acabo te matando Te faço enlouquecer Te levo pro além Sou cúmplice da morte Já matamos mais de cem Milhões, bilhões Um número infinito Amarelo, preto, branco Pobre e rico Imagina! Eu não sou preconceituosa Namoro qualquer um O vermelho, o rosa Meu beijo é amargo Tem gosto de fel Meu abraço é infeliz Traz sueiro, cruel Sua mãe também me conhece Sua esposa dificilmente me esquece Eu não sou Deus Mas também posso estar Aqui, ali, em qualquer lugar Na cadeia, no asilo, no hospital No orfanato, até mesmo no seu quintal Em velório, sempre tô presente Em volta do caixão Ao lado dos parentes Depois eu levo eles pra casa Fico anos e anos Queimando como braço A tristeza falou demais Me atacou Me deprimiu Me chateou Só ódio, maldade O compaixão é raridade Dá pra se botar nos dedos Irmãos de lealdade Acreditar Bem que eu gostaria se pudesse Em tudo aquilo que os fulano me oferece Mas eu não consigo Minha mente é confusa Me liguei no volume Debaixo da blusa O aperto de mão Pra mim já foi estranho Não conheço de lugar nenhum Já tá de bom tamanho Senti um calafrio Sobrar na minha alma E minha pouca fé Me pedindo Muita calma E esse fulano aí? Que que ele falou de mim? É ruim Deu abraçar uns elogios Assim A casa de Deus É o melhor lugar Pra estar Refletir Pensar Se encontrar Quero mudar Mas tô sem direção A descrença É foda Agoniza o coração O suicídio é lento Minha guerra é intensa O que que tá acontecendo comigo, hein? Dá licença A impaciência colou Mas não teve paciência De esperar e se jogou Nem ela conseguiu Suportar o tédio Perdeu a linha Tumultuou o prédio Esses conflitos me judia Vou pro meu descanso Amanhã é outro dia É preciso Ter linha de frente A pior prisão, ladrão É a da mente 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 Sou função, pra quem não tá ligado eu me apresento E as ruas represento Dá licença aqui de eu chegar nesse balanço É quente, negrão, a ideia é que eu te lanço Estilo original, de bombeta branca e vinho Vai, só não vai pra grupo com o neguinho Ando gigando, com os braços pra trás Só falo na gira e pros bico é demais Forgado, afronta os gambé, sou polêmico Na favela meu diploma acadêmico De tênis all-star, de cabelo black Meu beck, a caixa, o boom e o clap Cresci ali, envolvido com a função Na sola do pé, bate o meu coração Esse som é do bom, dá uns dois e viaja Nós somos negros, não importa o que haja O ritmo é nosso, trazidos de lá Das ruas de terra, sem luz e zibar O fascino não morre, ele só começou Das festa de preto, que os boy me colou Sou o que sou, vivo aquilo que falo Meu rap é do gueto e não é pro zibar O vagabundo, se for pra somar, chega aí Paguei pra entrar e nunca mais vou sair Venha que venha, dinheiro eu quero Uma linda mulher e um pé no castelo Eu sou raiz, mas cadê você? A função e o funk jamais vão morrer Muito amor, muito amor, pelo som, pela cor A herança tá no sangue, louvado seja meu senhor Que me quis, descendente de raiz Preto, função, sou sim, sou feliz Favelado legítimo, escravo do ritmo Dos becos e vielas, eu sou amigo íntimo Dexter, filho da música negra Exilado sim, preso não, com certeza O rap me ensinou a ser quem eu sou E honrar minha raça pelo preço que for Dos vida louca, da história eu sou Um a mais que te faz ver a paz Como soro eficaz no gueto jazz O inofensivo morreu pela magia do funk Renasceu o plebeu, aí fudeu O monstro cresceu, se criou Agora já era, é lamentável doutor A guerra já não é tão mais fria assim Sou pelos função e a função é por mim até o fim Nossa luz contagia Assim como o sol que clareia o dia E aquece o pivete que dorme na rua Que passou a madrugada em claro A luz da lua se situa No que te oferece é muito bom Força e poder, dom, através do som Legô, vem com nós, mas vem de coração Por paixão, por amor, não pela emoção Firmão, pra ser função tem que ser original Apresentando e tal, mais um emoção Seu vida louca que está, então pode saber Deixa as dama aproximar, jão Opa, toma aí na arena Mil juras de amor ao criador Que nos guia antes de nada mais Para nós, muito bom dia, salve Se eu chegar, meu irmão Lelê Por que não, monstro? Viva, negro, dexte De vinte e vinte eu paguei Duzentas flexão Caçando um jeito de pular lei E a minha depressão Menino bomba Probe feio fraco Infeliz só Se sentindo pior Vários monstros ao meu redor Pro tambor de gases mais cinquenta e jejum Ódio do mundo Eu vi em tudo Filme do Platum No café e açúcar Com limão No abacate Puta que eu A melhor blusa suja De Kogat Se ser preto é assim Pra escola Pra que esse O meu estilo é ruim Eu não consigo aprender Espregando calças velho Eu fiz as listras do tanque Era um barraco sim Mas meu castelo era funk Folha seca num Um vendaval Um inútil É morrer aos poucos Eu me senti assim Tio Eis que um belo dia Alguém mostrou pra mim Uma reunião tribal De Miss Brown e Algrim Uau Sex machine O orgulho brotou Poder Para o povo preto E que estraga os tambor Veio as camisas de ciclista Calça leaf Fivelão Tênis faroite Uou 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 ladrão Há seis mil ano até pra plantar Os preto dança Todo mundo igual Sem errar Agradecendo aos céus Pelas chuvas Que caia Santo Deus me fez fã Obrigado meu pai Nem por isso eu não vou Jogar filé minhão Pra aspiranho Pierrot Contra os playboy Fuma maconha Não vejo nada Não vejo fita dominada Vejo os pretos sempre triste Nos cantos do mundão Então morojão Um dois Um dois Drão Alma mentição Corpo são Dexte Tem que estar Com fé no senhor Tem que orar Tem que brigar Tem que lutar Negou Rá Meu bom juiz Abra o seu coração Se ouvir o que esse rap diz E aceite o perdão Meu argumento é pobre Mas a missão é nobre Mestrão Irá saber reconhecer O homem bom Deixo aqui desde já Promessa de voltar Só querer Só chamar Que eu estarei lá Eis o doce veneno Vivendo e vivão O dia por vem Sem pressa Fui nessa negão Sou função Tchau 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 Tchau